Após semanas de resistência ucraniana, o prefeito de Severodonetsk confirmou que a cidade, considerada estratégica para a conquista russa na região do Dombás, está totalmente ocupada pelas tropas de Vladimir Putin. O anúncio aconteceu horas depois da retirada dos soldados ucranianos para defender a cidade vizinha, Lizichansky, que agora é o principal alvo russo. Segundo analistas, o controle de Severodonetsk representa o maior trunfo das tropas de Moscou em mais de um mês. Antes de conquistar a cidade, os russos lançaram ataques aéreos contra uma fábrica de produtos químicos que servia de abrigo para centenas de civis. Bombardeios feitos pelo exército de Putin também foram registrados no oeste e no norte da Ucrânia neste sábado. Alguns dos alvos, segundo Kiev, foram atingidos por mísseis que partiram de Belarus. Durante o encontro com o ditador Alexander Lukashenko, Putin disse que Moscou vai enviar a Belarus armas capazes de transportar ogivas nucleares. Em resposta, militares ucranianos divulgaram um vídeo que mostra o primeiro lançamento dos sistemas de foguetes de longo alcance doados pelos Estados Unidos para atingir alvos russos na Ucrânia. Longe da atual área de conflito, agricultores de Odessa, no sul do país, começaram a colheita de grãos. Com os portos bloqueados, milhões de toneladas estão paradas. A Alemanha, que vai sediar o próximo encontro do G7, o grupo dos países mais industrializados do mundo, disse que ao pedir a exportação de grãos, a Rússia transformou a crise alimentar do planeta em um tsunami.